Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicando. Agora vamos tirar uma dúvida de física. O nosso canal Matematicando também tira sua dúvida de física. Vamos resolver uma questão de dinâmica envolvendo leis de Newton. Vem com a gente! No esquema representado abaixo, os blocos A, B e C, então bloco A, B e C, tem massas respectivamente desiguais a. Então a gente já vai anotando esses valores. Então a massa de A é igual a 20 quilos. A massa de B é igual a 10 quilos, que é o mais leve. E a massa de C seria 30 quilos, respectivamente, ou seja, nessa ordem. A superfície em que os blocos A e B se apoiam é horizontal e perfeitamente liso. O que ele quer dizer com perfeitamente liso? Isso é uma questão sem atrito. A gente não deve se preocupar com as forças de atrito. Ótimo, né? Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, anotando, a gente vai ter o seguinte. Ele está pedindo para você determinar a aceleração dos corpos. Então a gente vai diretamente para o item A. Para resolver o item A, a gente vai apenas desenvolver as forças. A gente percebe aqui que para baixo tem um determinado peso. A gente chama de peso de C. Orientando o movimento, também vamos perceber que o bloco C está se deslocando verticalmente para baixo. Consequentemente, através desse fio, ele está conseguindo arrastar os blocos A e B que vão se deslocar da esquerda para a direita. É importante você já determinar isso, o sentido do teu movimento. Ok? Pronto. Então com isso a gente percebe o quê? Que apenas tem essa força, que é o peso do corpo C, está deslocando o A e o B. Então a gente já vai aplicar no sistema, a gente já vai aplicar a nossa força resultante no sistema. Ou seja, no sistema, os três blocos estão se movendo. Então a gente sabe que a força resultante do sistema é a massa vezes a aceleração. Ah, porque eu fiz um M maiúsculo aqui, que é para você perceber que vai ser a soma das três massas. MA mais MB mais MC. E a força resultante aqui é justamente o do peso. O peso de quem? Do C, que é a soma das massas, vezes a aceleração, que é a nossa incógnita, o que a gente está buscando. O peso de C é a massa de C vezes a gravidade. E a soma das massas, MA mais MB mais MC, que multiplica a aceleração. Substituindo e partindo para a massa agora, é só substituir. A massa de C, 30 quilos. A gravidade, 10. A soma das massas, 20 mais 10 mais 30. Vamos colocar logo 60. Ou seja, o A vai ser exatamente 30 vezes 10, 300, sobre 60. Simplificando, a gente vai ter que o A é exatamente 30 por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí você já observe que a aceleração deu positivo. Isso quer dizer que os móveis, tanto o C como o A e o B, estão com o movimento acelerado. O C acelerado verticalmente para baixo e o A e B estão acelerados para a direita. Com isso, a gente vai responder o item B. O item B está pedindo apenas a intensidade da força de tração no fio. Então, o que a gente tem que observar aqui? Que a tração, a gente tem aqui uma determinada ação. O peso está puxando o corpo C para baixo e para cima tem uma reação aqui. No caso, é uma tração. Uma tração está puxando. A reação é para cá. Toda ação gera uma reação. Só que aqui eu separei para facilitar a nossa vida. Eu vou ter apenas que trabalhar com o bloco C. Fica facilitado. Então, aqui a gente tem o peso de C e para cima a gente tem a tração. Por quê? A gente tem esse bloco e a gente vai apenas aplicar a força resultante nele. A gente calculou o B e aqui a gente calculou o A. Então, a força resultante nesse bloco C vai ser a massa de C, já diferente lá do item A. A gente calculou a soma das três massas. Aqui a gente está pegando isoladamente apenas o bloco C. Então, como é que fica? A força resultante vai ser no sentido do movimento. A gente viu que é para baixo. Então, o peso de C é maior do que a tração. Então, o peso de C menos a tração é igual a massa de C vezes a aceleração. Substituindo apenas o peso de C, a gente já calculou na questão passada, deu 300 no item passado. Deu 300 menos T é igual a massa de C que é 30 vezes a aceleração que a gente encontrou no item passado. Com isso, a gente vai ter que a tração é 300 menos 150. A tração será 150 nímetros. Bacana? Bacaninha. Então, a gente achou a aceleração e achamos a tração. Agora, o item C está te pedindo a intensidade da força com que o bloco empurra o bloco B. Ok? Então, vamos adiante. Vamos fazer isso. Para isso, eu separei novamente. Como no item B eu só trabalhei com o bloco C, agora eu vou trabalhar com esses dois blocos A e B. Ele quer só a força que A empurra B. Você percebe que ele está se movendo aqui para a direita. O A está empurrando B. Se o A está empurrando B, só tem uma força aplicada no B. No caso, quem interessa para a gente, só tem essa força aqui. Força de A em B. Pronto. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente está usando sempre a mesma fórmula, que é justamente a segunda lei de Newton. Que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, a força resultante nesse bloco B vai ser a massa de quem? Do deslocamento dele. Quem é que está sendo deslocado? É o B. Então, é a massa de B. A força resultante é a força de A em B. E quem é a massa de B? A massa de B é o mais leve, 10 quilos. E a aceleração a gente encontrou no item A. Vezes 5. Então, a força de contato entre A e B será apenas 50 N. A gente chegou à nossa resolução final, ao nosso resultado final. E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, não esqueça de dar o seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!